A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, eu vou passar aí nos próximos minutos uma parte de um vídeo, de uma entrevista do pastor João Flávio Martinez e o nosso irmão, eu não sei bem o nome dele, ele tem um canal, o nome do canal dele é Clica Aqui Não, Clica Aqui Não. E eles dois são dois apologistas, e os dois já falaram a respeito, já fizeram vídeos e escreveram textos a respeito da congregação que está no Brasil. Bom, eu vou reproduzir então um trecho dessa entrevista, porque nós sofremos dos mesmos males, nós sofremos agressões, insultos, ofensas de pessoas, das seitas, entre as quais a nossa querida Irmandade também. Somos membros de uma seita, que é a Congregação Cristã do Brasil. E eles também, como eu, nos comentários abençoos a seus vídeos, veem as mais pavorosas manifestações, mostrando a indigência moral e espiritual em que se encontram a grande maioria dos membros das seitas, que, por não conhecer o que a Bíblia diz, agridem, insultam, ofendem, maltratam. E eu acho que, de todas elas, a congregação está na pior situação, porque a imoralidade é muito grande, muita imoralidade. E se valendo de um recurso horrível, pavoroso, escondendo a cara em nome falso. Então, é porque, veja, você agredir, insultar, ofender, maltratar uma pessoa, mostrando a cara e usando o seu nome verdadeiro, é uma coisa, né? Regal, mostra um pouco de caráter, de hombridade, na vida da pessoa, mas, cara escondida, nome falso, não dá para aceitar essa pessoa como uma pessoa normal, né? Essa pessoa está numa situação moral e espiritual realmente miserável, né? E eu vejo aí nos comentários que a grande maioria é da Irmandade da congregação que está no Brasil. Então, entre os piores, tem o pior do pior, né? E o pior do pior é a nossa querida Irmandade. Bom, isso aí, evidentemente, eu nem deveria dizer isso, né? Mas eu vou falar, né? Porque muitas vezes a pessoa não cumpria. No meio da nossa Irmandade tem homens, mulheres maravilhosos, tá? Entendeu? E como eu não gosto desse tipo de comportamento, né? De pessoas que agredem, ofendem, maltratam, insultam com a cara escondida em nome falso. E valendo-se até daí, da imoralidade, né? Para se manifestar, né? Então, fica aí essa observação, né? No meio da Irmandade tem gente, homens e mulheres maravilhosos. E que merecedores, né? São homens merecedores em carinho e respeito, porque o nosso Deus, né? O meu Deus, se fez homem e deu a vida pelo amor da alma destas pessoas. Então, eu não posso ter uma tudo diferente, né? Preciso tratar mesmo com muito amor e carinho. Mas veja o vídeo aí do nosso querido irmão, Pastor Flávio, João Flávio Martinez e o Clica Aqui Não! Que deveria mudar o nome desse seu canal, viu, meu querido irmão? Pro clica aqui, sim! Clica aqui, sim! Pra aprender alguma coisa a respeito do que a Bíblia diz. Veja o vídeo. Esse momento é em consideração. Então, na verdade, se os juízes fossem julgar também o teor da argumentação do teólogo adventista, ele ia julgar que não era de difamação. Aliás, se alguém nos difamou, era ele e não a gente. É porque eu também recebo várias críticas nesse sentido. Vocês estão nos difamando. Até um blog adventista, normalmente adventistas, ele... Tá bem claro. Clica aqui, não. Difamação é crime, né? Então, mas veja. Disseram que você também tá difamando o teólogo adventista. O teólogo adventista, o arqueólogo lá, como é que ele chama? O Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva diz que tem uma árvore da vida em cada planeta do sistema solar da... Coloquei o vídeo lá e isso tá difamando. É, aí você tá difamando. A Eli White fala que pra entrar no céu tem que ter um cartão magnético, pra passar na catrata celestial, né? A Eli White fala que sabia o dia e a hora da vinda de Jesus. Aí você fala isso, você tá difamando? Como é que é isso? Então, você mostra a verdade, não é uma difamação. Tanto é que nesses seis processos e tantos outros, nunca falaram que vocês... Vocês nunca perderam um processo porque estavam difamando alguém. Nunca. Todos foram pedindo direito de resposta e alegando difamação. Por que que o membro de seita se sente ofendido? Por exemplo, os mormos. Quando você pega o livro de mormo e lê lá que o negro é feio, que ser negro é ser deformado, que ser negro é ter um nariz esquisito, tá lá no livro de mormo. Quando você mostra isso aí pro público, o mormo pode se sentir ofendido. Mas o público tem direito de saber. Alguém outro dia falou assim pra mim, é, mas você falou de racismo, mas os batistas dos Estados Unidos foram... tinha batista na Ku Klux Klan. E eu falei, é verdade. Ué, eu vou mentir. O João Calvino queimou 50... Queimou só não, ele matou na sua gestão 58 pessoas. Agora, por que o Calvino cometeu um crime e ele foi um dos reformadores? Eu vou mentir sobre Calvino? Eu não vou dizer a verdade? Você tá entendendo? Eu acho que nós, apologistas, nós não temos rabo preso com ninguém. E principalmente com a mentira. E eu tenho que dizer a verdade, seja ela a favor ou contra mim. Eu preciso dizer a verdade. Então, nós não fazemos como as seitas, que pegam os erros teológicos da sua organização e tentam varrer pra debaixo do tapete. Nós não. Nós abrimos o jogo e dizemos a verdade pra pessoa. Se ela quer aceitar Jesus, se ela quer vir pra minha igreja, ela vai vir sabendo a verdade. Não há mentira aqui. Desses, são vários processos contra o CACP, mas seis que realmente foram pra frente. De todos esses processos e tantos comentários em artigos seus, vídeos, pessoas postando no Facebook, alguma vez vocês já processaram algum igrejo, alguma pessoa, alguma igreja, uma instituição? O CACP nunca processou ninguém por questões religiosas. Nem por questão alguma. O CACP nunca moveu processo contra ninguém. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 6, fala sobre essas questões judiciais levadas a pagãos, então, pessoas que são cristãs não podem processar assim mesmo. Mas interessante que, ao contrário, já aconteceu. Sim. As instituições que... O Cistema de Jeová, Normo, a Voz da Pedra Angular, várias outras instituições já tentaram processar contra nós. Então, eles entendem, então, que vocês, batistas, CACP, outros irmãos que ajudam no ministério, então eles entendem que vocês não são irmãos. Mas está claro no livro Estudando Juntos. O livro Estudando Juntos é um livrinho que o Neonés... É, você pode até pôr aqui na edição desse vídeo, e eles ensinam como evangelizar membros de seitas, tipo da Umbanda, do Candomblé, do Catolicismo, do Espiritismo, os batistas, metodistas, cantecostais, e todos vocês aí que acham que é Adventista irmão, não se enganem. Depois você fica cantando o hino lá na igreja da igreja Adventista, e o teu membro da tua igreja depois vai na igreja Adventista pelo louvor, e acaba se enredando pela doutrina. Tome muito cuidado com isso. Muito cuidado com essas questões. Bom, então, eu acho que deu para esclarecer bastante, porque as pessoas estavam mandando mensagens no canal do Clicar Que Não, dizendo primeiramente sobre a nossa relação, é como se eu fosse aluno... Estamos nos conhecendo hoje, né? Estamos nos conhecendo hoje. Eu não conheci o Leonessa por WhatsApp, depois eu conheci pelo Pica Que Não, mas tudo um conhecimento online. Hoje que o Leonessa está aqui em São José do Rio Preto, veio conversar conosco, veio conhecer a realidade do que é o CACP, de quem sou eu, e louvamos a Deus que ele está aqui. E você, se tem alguma dúvida sobre nós, no site do CACP tem telefone, tem endereço, tem tudo. Nós não escondemos nada. No Registro BR tem CNPJ, tanto que eles conseguem nos processar, porque nós temos CNPJ, está lá o CNPJ. Nós não ocultamos nada de ninguém. Conosco é, na verdade, o que não é com certos blogs aí, de seitas. Eles nos difamam, Testemunho de Jeová e Adventista, principalmente. Eles nos difamam, mas você vai ver no blog deles, a liderança da igreja patrocina esses blogs, mas não tem CNPJ, não tem envolvimento direto com a organização. Eles usam esses, como é que chama, laranjas para nos atacar. São desleais, desonestos, e você precisa saber disso. É muito fácil achar o João Flávio Martínez, é muito fácil achar. Você consegue saber o WhatsApp. Pode pôr aí na tela do visor, do entrevista, o meu WhatsApp, o meu e-mail. Nós somos, aliás, o artigo 5º, ele fala o seguinte, que você pode emitir a opinião o que quiser, mas está vedado nessa emissão de opinião o anonimato, ou seja, emitiu a opinião, você tem que assinar embaixo. E o que nós falamos, nós assinamos embaixo. Então, quando alguém vier primeiramente dizendo que eu estou difamando alguma religião, primeiramente você deve mostrar, né, qual que é a difamação que a gente está cometendo. E da mesma forma, o CACP. Se você realmente acha que o CACP está difamando, difamando por alguma matéria, alguma coisa, você então mostra qual que é o artigo que vocês escreveram para dizer que é uma difamação. Porque o que está acontecendo é o seguinte, significa que não, vocês estão difamando os adventistas. Mas o que? E o que foi? Qual parte? Tudo? Tudo? Mesmo ou tem alguma parte que é uma coisa muito estranha. É muito fácil, né, falar que o CACP está difamando alguém. Eu vou deixar claro que eu não conheço todos os artigos do CACP, não conheço. Também? Nem eu tenho 6 mil artigos. Então, eu estou conhecendo ainda, estou assistindo os vídeos, não tem como eu fazer uma crítica contra o CACP, se eu não conheço tudo. Até eu vim aqui justamente para conhecer, para poder falar para vocês. Tudo que eu estou vendo aqui está tudo dentro dos parâmetros bíblicos, honestos. então, se você tem alguma crítica, primeiramente, então, eu vou deixar aqui o WhatsApp do pastor, você pode procurar no Facebook, conversa com ele. Não precisa falar para ele, conversa com ele. Ele vai esclarecer tudo. Eu dou qualquer esclarecimento, estou à disposição, atendo as pessoas, está certo? Ajo dentro da verdade. Eu sou muito sincero. Talvez o meu grande efeito, Vanessa, é ser sincero demais. Não, mas você é defeito. Porque nós, que nem no áudio lá que o professor Monteiro pegou o meu WhatsApp e montou um vídeo contra mim, eu falo bravo com ele porque ele mente. E eu falei para ele, eu te achei que você era um irmão, eu achei que você era uma pessoa diferente, e você está mentindo igual aos outros. Aí eu fiquei bravo com ele, mas era uma coisa particular, porque eu achei que o cara era meu amigo. Mas acredite, os líderes sectários não são amigos de ninguém, eles são amigos de si mesmos. Só isso. Se eu fosse o Sérgio Monteiro, eu te teria colocado todo o teor da conversa. Não, que eu tenho aqui, eu posso te mostrar no meu celular depois, eu vou mostrar para o Leonessa depois, toda a conversa, como é que eu cheguei naquele vídeo bravo com ele. Não foi assim, o áudio bravo com ele. Não, teve toda uma conversa. Ele chegou a falar assim, o seu problema é que o senhor não sabe inglês, o senhor devia ler o Flávio José F. em inglês, a tradução não está correta. Ele chegou a falar que a tradução da Paulus e a tradução da CPAD estava adulterada e que eu era um ignorante porque não sabia ler inglês. Então... E o senhor disse que se você ficar nesse tipo de briga, não vai acabar não. Então fique com a língua. Quer debater os outros briga? Não, mas você acha que duas editoras, uma católica e uma protestante vai pegar uma obra-prima, uma tradução... E a tradução que ele me mandou em inglês, que deu um print screen na tela, estava explicando ali, estava falando a mesma coisa. É que a pessoa não quer aceitar a verdade. Bom, então fica assim, evidenciado, o trabalho aqui é um trabalho humilde, um trabalho bem simples. A biblioteca tem muito, mas muito material mesmo. Tem mais, né, na casa de outro pastor, do senhor presidente, que eu não conheço. Eu estou conhecendo agora o trabalho. Eu convido a vocês a entrar no site do CACP, eu vou deixar o link aqui embaixo. Tem muito, é sete mil artigos, né? Quase sete mil. Você é mais de seis mil. Isso. Mais de seis mil. E tem até um artigo do Clicar que não está lá para vocês também conhecerem. Tem um artigo de Buxaria, né? O Ica. Isso. Agora, vou deixar uma coisa também clara aqui. Eu não sou da mesma igreja do pastor, eu não sou batista. É, eu sou batista. É, eu não sou pentecostal, mas tem muita coisa para aprender lá. Eu leio tudo que me interessa, que o senhor... Aliás, o site, Leonessa, ele tem um inimigo comum entre as igrejas, que aceita-se, né? Nós denunciamos o neopentecostalismo também, a universal, as heresias deles, mas o CACP, ele é uma ferramenta para a igreja de maneira geral. Seja ela continuista, cessacionista, pentecostal, você está convidado a ser parte do CACP. Porque qualquer irmão, evangélico, cristão, pode fazer parte do CACP. Pastor, como é que vai fazer parte do CACP? Eu sou apologista, eu produzo conteúdo apologético. Pode publicar no site do CACP, você manda para nós, a gente tem... eu e o Paulo, a gente analisa os textos e a gente publica no site. você pode fazer parte, você pode contribuir, porque o CACP, é os irmãos que mantêm o CACP, são os amigos, esse grupo de irmãos que mantêm. Então, qualquer pessoa pode fazer parte do CACP. Aliás, o CACP é meu, é seu, é do Leonessa, é da igreja dele, é da minha igreja. O CACP pertence ao reino de Deus, é importante deixar isso. Então, muitos que estão difamando, são outras pessoas, que nem é o próprio CACP, quem fez aquela matéria. Exatamente, não tem nada a ver conosco. É uma matéria compartilhada. Bom, então é isso, eu queria deixar isso esclarecido, porque o CACP, comparado à grandeza de seis, vocês não tem tão espaço... Não temos nada. A única vantagem é o site, que recebe um milhão de acessos por mês, e o site é uma potência. Qualquer... Você escreve lá, Ellen Goldwhite, o primeiro site que aparece, é o CACP. Juízo Investigativo, é o CACP. Testemunho Jová, é o CACP. Qualquer coisa de religião, você põe no Google, e o CACP explodiu em 2005, 2003, quando o Google apareceu. Porque quando o Google apareceu, ele procura no conteúdo. E como o CACP tem muito conteúdo, então, nós explodimos. Eu lembro que tinha um irmãozinho que pagava, posso esperar o site do CACP, tinha uns servidorzinhos aqui no Brasil, um pequeno servidor, ele ligou para mim e falou assim, Pastor João Flávio, nós estamos com um problema gravíssimo. Eu falei, por quê? Eu não estou conseguindo mais manter o CACP no ar. Ele derrubou o meu servidor. Falei, como assim? Não, porque agora tem o Google, e olha, o site é muito acessado. E aí nós tivemos, hoje nós temos uma máquina lá, acho que é no Canadá, e é um servidor dedicado para o CACP, porque o CACP, são milhões de acessos, glória a Deus por isso. Tudo mantido por oferta voluntária. Mantido por nós, e por ofertas voluntárias. Eu tenho que pagar todo mês o contador do CACP, eu tenho que pagar todo mês o provedor do CACP, o webmaster do CACP, a internet do CACP. Então, independente de você me ajudar ou não, eu tenho que me virar se eu quero manter aquele site no ar. E se você acha que esse site é uma bênção, meu irmão, contribua, nos ajuda, nos ajuda, Então, se você quiser ter algum material de estudo, sobre alguma denominação, ou seja, porque lá também fala só sobre seitas, eu tenho visto lá algumas matérias sobre doutrinas. Sobre teologia. Nós temos artigos sobre teologia, sobre movimentos, movimento homossexual, nós temos lá um artigo agora falando da doutora Rosângela Justino, defendendo ela com relação, abre aspas, a cura gay, fecha aspas, então, nós estamos ali a serviço do fim de Deus. Então, conheça o CACP. Caso você acredita que o CACP está difamando alguém, procure o João Flávio e pergunte para ele. É muito fácil. Eu consegui conversar com ele, por que você não pode? Você é um adventista, um testemunho de ová, acha que tem alguma coisa errada, quer me convidar para conhecer seu trabalho? Eu vou tranquilamente. É só também, deixe os comentários aí no vídeo, vai no clicar aqui não, na página do Facebook, é muito fácil também conversar comigo. Aliás, o apologista o que mais faz é conhecer movimentos. Eu já fui em São de Macumba, eu já fui nos mormos, eu já fui nos adventistas, eu já fui nas Testemunho de Ová, eu já fui no Candomblé, eu já fui na Umbanda, eu já fui em Cozinhada, eu já filmei Macumbiro. Então, a gente trabalha com os movimentos sectários, e a gente vai até eles, porque a gente tem uma missão de levar Jesus a essas pessoas. Esse é o nosso trabalho. Proveio já faz suas considerações finais, que a gente tem o final do vídeo. Obrigado, Leonessa, pela sua visita, obrigado pelo seu trabalho lá no Clique Aqui Não, ou Clique Sim, e você clica aqui sim, até uma ideia, você pode mudar o nome do canal, clica aqui sim, e dizer que nós estamos à disposição, o Centro Apologético Cristão de Pesquisas, em meu nome, em nome de toda a diretoria, eu agradeço aqui a sua visita, e quero dizer que nós estamos à disposição. Você que está nos ouvindo, precisou de alguma coisa, de alguma informação, aliás, Zaps Apologético, se você quiser, vai vir em contato comigo, hoje, você tem uma ideia, eu mando pelo Zap, 3 mil pessoas recebem, todos os dias, um artigo em PDF, Apologético, eu mando para essas pessoas. Então, se você quer receber, nós temos também, olha, que estava esquecendo, nós temos a Bíblia Apologética do CACP, lá no Google Play, ou no Play Store, para Android, e nós temos o CACP Responde, gratuitamente, vai lá no Google Play, no Play Store, escreve CACP, está lá os produtos gratuitos, nós não cobramos nada, você baixa no seu celular, e pode ter o melhor conteúdo Apologético, quem dizem não somos nós, é os internautas do Brasil, entra lá, acesse, e fique à vontade, tudo que nós produzimos, é para a sua edificação espiritual. Um abraço, e Deus te abençoe. É isso aí, então, muito obrigado, algum comentário, pode colocar aí no vídeo, vá no clicar aqui não, procure João Flávio Martínez, é muito fácil, e nós nos vemos então na próxima. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, vocês estão vendo que eu estou falando a verdade, mostrando, quais são as nossas verdadeiras doutrinas, que estão aqui no final do nosso cenário, aqui ó, viu? E, esse livro aqui ó, você também conhece, né? É? Eu não sei se você usa ele como desodorante, tem muita gente usando, esse livro aqui, como desodorante, não pode não, tá? Esse livro aqui, é preciso buscar nele a coerência das nossas crenças. Deus abençoe a todos, divulgue meus vídeos na rede social, no Facebook, no Instagram, lá nas comunidades do Google+, no Twitter, né? Para que a nossa Irmandade conheça a verdade da Palavra de Deus, o verdadeiro Evangelho e salve suas almas. Um beijo nos vossos corações e fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome de quem? De quem? É do Senhor Jesus. Não sei se você tiver no improving, não sei se você tiver no melhor. De quem? De quem? De quem? O que é isso?